Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e pronto para o nosso estudo bíblico em 1 João. Estamos em capítulo 4 e hoje a gente vai começar no versículo 9 e vamos olhar até versículo 12. Tem sido uma experiência riquíssima para mim todo dia focar nessas palavras que nós temos aqui na Bíblia escritas pelo apóstolo João. Mas o que mais me anima é o foco de João e o amor que ele manifestou para esse grupo de pessoas, pessoas simples como eu e você, pessoas perdoadas, pessoas que estavam com seus desafios no dia a dia e uma luta na igreja sobre a teologia correta, a maneira correta de pensar e viver. João, de uma forma tão cheia de amor e graça e verdade, ele leva essa comunidade de volta para Cristo Jesus, vez após vez e ele está elevando seus olhos para ver claramente Cristo Jesus como sendo suficiente, 100% capaz e aquele que morreu na cruz para nos perdoar. É uma coisa linda. Vamos ler esses versículos. Presta bem atenção na maneira tão graciosa, tão cheia de verdade, que o apóstolo João comunica com esse grupo. Ele disse assim, versículo 9, Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos, todos nós pudéssemos viver por meio dele. Isso é super importante. Viver. A gente vive por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados. Olha que cuidado aqui. Amados. Amados. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Que coisa linda. Tem várias coisas aqui que eu queria levar para a nossa atenção, para a sua atenção, é minha. Primeira coisa. Jesus é o Filho unigênito. Ele é único. Não tem uma cópia dele. Não tem outro Filho unigênito. E esse Filho unigênito, Deus enviou ao mundo. Esse mundo no qual a gente vive. Dois mil anos atrás, é pouco tempo na história desse mundo, mas aconteceu o momento mais importante na história desse mundo e no universo. Deus enviou Jesus. Ele iniciou aqui uma obra perfeita da entrega do amor divino para completamente mudar a nossa vida para sempre. E a gente tem essa oportunidade de viver por meio dele. Me lembro na minha infância e quando eu finalmente, na minha adolescência, eu recebi Jesus. A pregação na nossa igreja, onde eu aceitei Jesus, todo domingo, tenha esse apelo. Você não quer ir para o céu? Então receba Jesus como seu Salvador e Ele vai te perdoar e você estará pronto para ir um dia para o céu. Essa mensagem foi muito pregada. Hoje eu entendo que essa pregação, dessa doutrina, dessa maneira, é correta, mas não é completa. Nós deveríamos, na mesma hora, afirmar que tendo Cristo por nós na cruz, nós podemos ter certeza que a nossa morte não é a palavra final, porque iremos para a presença de Deus. Glória a Deus por isso. Mas você percebe que João não está falando desse grupo. Fique firme, gente, porque um dia você vai sair daqui e você vai ir para o céu. ou não, ele disse, você tem a oportunidade de viver por meio dele amando quem você deveria amar. E assim vocês vão revelar que Deus permanece em você. A questão mais importante para nós não é se a gente vai para o céu, mas se a gente vai revelar o caráter do céu, que o amor divino, o amor perfeito, aqui e agora, e em particular, e com muita importância, amando aqueles no mundo que são nossos irmãos, que foram já amados por Deus e Deus habita nessas pessoas. É muito importante a gente entender que vivemos agora a vida eterna, que viveremos no céu, porque Deus habita em nós. E Deus iniciou tudo isso, não foi plano nosso, Ele não procurar achar pessoas que mereciam esse amor, Ele veio para esse mundo sabendo que a gente não merece esse amor, e a gente estava nas trevas, e Ele teria que completamente reiniciar esse novo nascimento nas nossas vidas. Agora, a ideia de propiciação é uma ideia que Jesus se tornou pecado por nós, imagine, Jesus que nunca pecou, o Pai colocou Jesus na cruz, como se fosse Ele responsável pelos pecados de todos nós e o mundo inteiro, para tirar esse pecado do mundo, esse assunto não é mais o assunto, o assunto agora é Cristo Jesus. Por isso a gente prega Cristo crucificado, porque Ele crucificado significa que a porta, e Ele é essa porta, abriu para nós para que a gente possa viver por Ele hoje, hoje e eternamente. Isso é propiciação. Agora, a conclusão do João é assim, sendo que, amados, visto que, visto como? Vendo Jesus, visto que, assim, nos amou, fica coerente, nós também temos a amar uns aos outros. Agora, se você é pai de filhos, ou mãe de filhos, você sabe que você tem que amar, em primeiro lugar, não toda criança do mundo, mas seus filhos. E nós, como crentes, nós temos que compreender quando, na nossa comunidade, na nossa cidade, a gente encontra pessoas nas quais Jesus permanece, o pai vive nessas pessoas, e a gente identifica essas pessoas, nós devemos valorizar essas pessoas como sendo eternamente ligados conosco em Cristo Jesus e devemos amá-los para que o mundo possa perceber que o que nos une é aquele amor que veio de Cristo na cruz, mas agora vive de uma forma perfeita em nós. Olha, interessante aqui, ninguém jamais viu a Deus, mas é verdade, ninguém já viu Deus, mas Jesus disse, quem me vê, vê o pai. Nós podemos ver o caráter e coração de Deus olhando para Jesus. Agora, nós também podemos perceber o espírito de um outro ser humano que realmente crê em Jesus, porque confessa com sua boca que Jesus é a propiciação, o pagamento dos nossos pecados e a pessoa declara verbalmente e com sua vida que ela faz parte da família. Essa pessoa nós devemos tratar como sendo igual a nós e devemos amar aquela pessoa como uma demonstração verdadeira em carne e osso que o amor divino chegou aqui neste mundo em Cristo Jesus. Olha, essa frase, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Aqui eu termino com esse pensamento. O amor divino que habita em você é um amor perfeito. você tem vivendo em você amor perfeito. Essa perfeição não é obra sua, é obra da graça de Deus. Mas esse amor aperfeiçoado que vive em você existe para você e eu amar hoje sem parar sem impedir. agora nós não produzimos esse amor foi iniciativa divina nós não pagamos os preços do pecado para que esse amor pudesse habitar em nós foi feito por Jesus Cristo é pela graça que recebemos esse amor e pela graça a gente reparte esse amor e se por acaso a gente tem que nos relacionar até com pessoas perversas ou inimigos esse amor perfeito em nós é suficiente porque já é perfeito ela pode passar por nós esse amor perfeito e impactar pessoas descrentes para a pessoa repensar o que ela pensa de tudo e de todos mas nós que temos Cristo nós já passamos por esse processo estamos vendo Deus em Cristo e agora ele diz ame a família de Deus de uma forma tão evidente tão clara tão de uma forma tão linda que até o mundo tem que dar uma parada e dizer o que o que que eles têm aí a gente tem a oportunidade de dizer temos Jesus em nós a esperança da glória e a gente leva aquela pessoa a considerar que esse amor que eles estão vendo fluindo da nossa vida tem uma origem e aquela origem é o Pai o Filho e o Espírito Santo e a gente permanece nessa maneira e assim somos discípulos permanecendo na videira verdadeira debaixo do amor que cuida da gente protegente do Pai e o fluir do Espírito Santo que permite esse amor aperfeiçoado que vive em nós em Cristo expandir dentro de nós ser formado em nós até o ponto que a gente consegue amar sem parar e no fim do dia a gente glorifica Deus porque a gente sabe que não foi a gente que amou mas o amor perfeito em Deus que passou por mim e por você e esse passar não significa que vai ficar suja ou poluída porque vai passar por você pela graça de Deus e sair de você e você vai saber não fui eu foi Cristo que vive em mim eu acho isso lindíssimo e uma coisa é uma aventura viver desse jeito que Deus te bençoe permaneça na perfeição de Cristo em você que é a única esperança de você poder fazer o amor de Deus visível e acessível e assim glorificar a Deus eu acho isso sensacional Deus te bençoe tenha um ótimo dia